Aplicar na coxa. Ele resolveu aplicar na coxa. Óleo de cozinha, senhoras e senhores. Você está vendo uma foto do jornal diário do Nordeste da época. No começo, a perna dele ficou grossa, volumosa devido ao óleo de cozinha. Mas depois, amigos e amigas, começou a apodrecer. A carne caiu. A pele caiu. E os médicos disseram que o único jeito seria cortar as pernas e ele ficar sem pernas. Vamos ver uma matéria resumida da loucura. Roberto pagou um preço altíssimo pela vaidade e o desconhecimento. Quase teve as pernas amputadas. Durante um mês, injetou óleo de cozinha nas coxas para ficar mais musculoso. Após cada aplicação, tomava anti-inflamatório para aliviar as dores que, às vezes, o faziam desmaiar. No mês seguinte, o óleo começou a escorrer pela perna. A dor ficou insuportável. Passou a viver à base de analgésicos. Roberto estava perdendo as pernas. Começava uma enorme luta para reverter a deterioração que deixava até os ossos à mostra. Em um momento de desespero, não obtendo resultados, tentou suicídio, mas renovou suas forças para continuar. Nessa época, internado em um hospital, Roberto falou ao programa João Inácio Show. O que eu injetei na perna foi óleo soja, o óleo de tempero, chamado óleo de cozinha, para poder ter um aumento de massa muscular. Eu aplicava 100 ml em cada perna. Quatro seringas do lado da perna, no vaso lateral, quatro seringas no vaso medial e quatro seringas na cabeça do joelho para que pudesse tomar uma forma só. Tenha consciência e não faça o que eu fiz, porque eu estou dando essa entrevista porque estou vivo. Mas, na realidade, o meu problema ia me levar à morte. Vamos recebê-lo aqui? Pode entrar, pode entrar. Vejam como ele caminha hoje. Mas não perdeu as pernas. Você é o... Roberto. Roberto. Quanto, no total, você injetou de óleo de cozinha nas suas pernas? No período de três semanas, foram injetados 600 ml de óleos em minhas pernas. Mais de meio litro? Mais de meio litro. Isso mesmo. É verdade que doía que você tinha que tomar analgésico? É, João. A princípio, a gente não tem noção da dor. Eu costumo falar que quando nós fazemos algo em nosso corpo, é a gente não prever o futuro. A gente só quer ver realmente o presente, no momento em que você está a aplicar, fazer algo no teu corpo. Então, quando eu aplicava, doía muito. E para que essa dor fosse realmente debelada, eu tinha que tomar analgésico. Outra pergunta. Você tomava anabolizantes também? Isso. Eu passei quase quatro anos tomando anabolizantes. São elas durateston, decadurabolin, estimigor, para estimulante da massa do animal. É verdade. Então, você acabou de falar. Estimulante da massa do animal. Você tomava até remédio para cavalo, anabolizante de cavalo. Perfeitamente, né? O adrogenol, o adrogenol e o ADF. Vamos lá, o que você tomava? Você tomava o que mesmo? Durateston. Durateston. Decadurabolin. Esses dois, se eu não me engano, eles são hormônios masculinos. Testosterona. Não se pode tomar, sim. Isso mesmo, né? O que mais? E eu injetei também, eu cheguei a tomar duas caixas de anticoncepcionais. Para que anticoncepcional? Porque eu quero até relatar aqui, fez a vocês, do domingo passado. O nosso colega, ele frisou que eu não era atleta de fisiculturismo. Existem aqueles escritos pela federação, existem aqueles que treinam aleatoriamente. E eu era um deles, atleta de fisiculturismo. E também quero, de antemão, deixar aqui no seu programa, eu quero congratular o seu programa, porque ele está sendo audiência lá no Pará. Tá certo? Eu quero mandar um beijo para todos que estão me assistindo em Corre e em Pará. Então, eu não quero comprometer as academias, porque as academias, elas estão isentas disso. E sim, eu quero comprometer os usuários de anabolizantes. Bem, e você acredita a sua cura, porque os médicos queriam cortar suas pernas? Isso. A força divina, a força de Deus, a Bíblia Sagrada, a Jesus Cristo, a Deus, ao Espírito Santo, é verdade? É, João, eu era uma pessoa devolta a Deus, mas me tornei uma pessoa simplória, porque a maioria das vezes nós não enxergamos o que está à nossa frente. E a palavra de Deus diz que o nosso corpo é morada de Deus e templo do Espírito Santo. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3 e 16. Então, hoje, eu tento infundir na mente das pessoas a seguinte coisa, é que o teu corpo tem que ser para a adoração de Deus. Não que eu esteja contra a vaidade, porque a vaidade é uma coisa comum, mas quando ela chega ao extremo, quando ela chega, é uma coisa descomunal, quando chega a esse ponto, então é pecado. Você é evangélico hoje? Sou evangélico. É verdade que você está sendo evangelista, está pregando nas igrejas? Hoje eu dou palestra em academias, dou palestra em colégios, dou testemunho. Hoje estarei em Maranguape, levando, tentando predicar as palavras às pessoas lá. Você estará numa igreja em Maranguape hoje? Maranguape. Qual é a igreja? A Igreja Assembleia de Deus, lá de Maranguape, do pastor Carlos Estevam. Fica onde para as pessoas irem lhe ver? Olha, João, eu tentei comunicar com ele esses dias e não consegui. Bem, então, no final das contas, você tem uma mensagem de que esse tipo de atitude que você fez é uma grave, grande loucura. É um ato demente, sem dúvida alguma. E quem quiser contratar, não, convidar você para palestras em igrejas, em academias, em escolas, o telefone. É o 3298-2174. Repete. 3298-2174. Eu queria até mostrar o milagre de Deus na minha vida. Pois não. Levantar, por gentileza, seguro. Ele vai mostrar a perna. Quero mostrar aqui. Atenção. Na TV, na TV diária, no programa do Jonas Júnior. O milagre que Deus faz e que Deus pode fazer na vida de cada um se crer, João. Tudo é possível se crermos. Os médicos queriam amputar, mas eu fui uma pessoa relutante em dizer não, resistir. Porque eu creio que Deus é Deus, é o Deus da nossa vida. E para a honra e glória de Deus, está aqui o milagre que ocorreu na minha perna. Foram um ano e oito meses de leito sofrendo, relutante contra isso, mas estou aqui vivo, glorificando o nome do Deus que é vivo, do Deus que é eterno. Está aqui para todo mundo ver. É verdade que os médicos disseram que sua perna não fosse amputada, você ia morrer. Isso, foi até divulgado em jornais que eu estava morto. Mas na realidade, Deus ressuscita até morto. Vamos mostrar de baixo até em cima, desde o sapato, para vocês... Vamos mostrar de baixo até em cima, desde o sapato, para você ver que a perna dele não é normal, mas ele não perdeu a perna, não morreu e está vivo. E, João, para concluir, eu quero agradecer aqui, certo, a força que me foi dada também. A fé é fundamental, mas o apoio da equipe da doutora Cira, que através de Nayara, a minha fisioterapeuta que está aqui, e também do Rafael, que me trouxeram essa equipe da doutora Cira, que estava presente lá no hospital, no JF. E hoje, eu estou aqui também, em função da força de vontade deles, por reabilitar o meu vigor, a minha força. Roberto, a outra perna não teve problema. Não, ela foi só a doadora. Ah, você tirou então, na outra perna... Isso, ela foi a doadora. Você tirou carne dessa perna para botar na pior. A pele, foi tirada a pele. Pele. Então, JF, eu agradeço muito ao JF. Então, grande é o nome de Deus, compadre. Aleluia, glória a Deus. E louvado seja o nome de Deus. Amém? Amém, beleza. Nós temos uma matéria hoje muito impressionante para você. Sequestra...